Eu vou agora ao vivo com o João Ricardo, ele tem informações sobre essa chuva que atingiu a cidade agora à tarde, porque como já era de se esperar, assim que os primeiros trovões foram ouvidos, Rondon Pacheco ali já virou um canal de escoamento dessa água. O alagamento foi registrado, né, João? Teve sinal vermelho ali na Rondon Pacheco. A Defesa Civil já conseguiu contabilizar aí as ocorrências dessa segunda-feira? Boa noite pra você. A última atualização que a gente tem, viu, Luciana, é que o sinal vermelho está ligado, então, na Avenida Rondon Pacheco, o que significa que os motoristas devem evitar essa rota, que a gente sabe que é de alto fluxo de veículos, principalmente nesse horário. Antes de mais nada, claro, uma boa noite pra você, uma boa noite pra quem está nos acompanhando no nosso Cidade Alerta. Segunda-feira começando com chuva forte, não só aqui em Uberlândia, mas em toda a região. E o alerta, tanto do Instituto Nacional de Meteorologia quanto da Defesa Civil, ele se estende, então, pra essa possibilidade de chuva forte, que acabou se concretizando no início da noite, pra toda a nossa região. Se a gente olhar pro mapa, agora, acompanhando agora essas atualizações, essa chuva cai com mais intensidade, principalmente na zona rural, entre Uberlândia e Araguari, mas alguns pontos críticos já foram registrados aqui em Uberlândia por conta desse temporal. Em alguns locais, essa chuva já passou, continua chovendo com uma menor intensidade, como é o caso aqui do bairro Pampulha, de onde eu falo, ao vivo. A chuva agora tá bem fininha, como a gente consegue acompanhar, mas esse tempo continua fechado aqui na região e, por isso, a gente continua sob alerta. Atualizando agora com a Defesa Civil, há um ponto muito crítico ali na Avenida Rondon Pacheco, a gente reforça que já é um ponto conhecido, principalmente quando há esse temporal, onde o volume de água é maior. E qual é esse ponto? Eu preciso muito da atenção, principalmente dos motoristas, porque, por lá, a situação agora é complicada. A gente tem recebido esses registros que chegam, inclusive, no nosso WhatsApp e a gente vai exibindo isso ao longo desta edição, acompanhando os desobramentos dessa chuva. Mas esse ponto principal é entre a BR-050, que passa no finalzinho da Rondon Pacheco, na altura ali do Teatro Municipal, até mais ou menos o Fórum, só para o pessoal ter uma referência, qual que é a região que eu tô falando. Até porque essa água desce ali da BR e dos bairros ali adjacentes, como o bairro Brasil, que acaba caindo essa água, e o Tibere também, na Avenida Rondon Pacheco. E, segundo a Defesa Civil, há uma situação ali de muita sujeira, muitas pedras que acabaram se deslocando com essa enxurrada da água e, por isso, o trânsito ali pode ficar um pouco mais complicado. O motorista que passar por ali vai precisar de uma atenção e, se possível, de preferência, claro, dê prioridade para rotas alternativas, que, apesar desse temporal já ter passado em alguns pontos, ou seja, não está chovendo, essa enxurrada continua, então, com alto volume, trazendo esse transtorno, que pode, claro, trazer algum prejuízo para o motorista que passar. A última atualização que a gente teve por volta agora das seis e três da tarde, então, há cerca de menos de dez minutos atrás, é que o sinal vermelho da Avenida Rondon Pacheco ainda estava acionado. A gente vai acompanhando toda essa situação, a gente sabe que fica difícil, né, claro, a logística ao motorista, às pessoas que estão se deslocando pela cidade, seja dependente de qual for o transporte, porque a gente sabe que é um horário de fluxo alto de pessoas, um grande fluxo de pessoas, principalmente, agora, se deslocando. Então, há essa necessidade, principalmente, nesses pontos críticos. Inclusive, a gente recebe atualização agora que tanto a Defesa Civil, quanto a Secretaria de Trânsito e o Corpo de Bombeiros, eles já estão em pontos estratégicos, o Berlândia tem o seu plano pluvial ali de emergência, quando há, então, essa questão de temporais mais fortes, essas forças de segurança, esses órgãos, estão em pontos estratégicos para evitar emergências, como a gente viu no comecinho dessa edição, o Pedro Corsini mostrando que já há ali um trabalho de rescaldo, árvores que acabaram caindo, veículos ilhados e levados por essas enxurradas, por isso há essa necessidade de atenção para quem nos acompanha. Trago, então, essa atualização da Avenida Rondon Pacheco, onde há esse problema ali, por conta da enxurrada, muitas pedras, muita sujeira, principalmente, entre ali o final da Rondon Pacheco, naquele acesso, tanto ao Custódio Pereira, quanto à BR-050, até a altura do fórum ali, onde há muita sujeira, muitas pedras, então, a preferência é que as pessoas, os motoristas, principalmente, evitem essa rota agora, por conta desse temporal. A gente recebe atualização também da situação da BR-050, que, nesse momento, o trânsito, ele flui com muita dificuldade por ali, já há um cojecionamento, é um ponto conhecido, a gente sabe de difícil, o cojecionamento é muito fácil acabar sendo se formando por ali, pelo alto fluxo de veículos, nessa situação não é diferente. Se a gente olhar aqui, há um cojecionamento formado por lá, por conta, principalmente, dessa chuva que cai, esse temporal que caiu em alguns pontos da cidade, principalmente nesses que a gente tem acompanhado. Luciana, claro que essas atualizações vão chegando a todo momento, vale reforçar que os nossos canais, o nosso WhatsApp, sempre aberto a receber sempre esses conteúdos, para a gente poder acompanhar e trazer, em tempo real, para quem nos acompanha, a melhor opção para se ter segurança nesse momento. Não dá para brincar, brincadeira agora tem que ser evitada, porque, realmente, apesar da chuva ter passado, como é o caso aqui no bairro Pampure, de onde eu falo ao vivo, o tempo continua fechado e esse alerta prevalece. Eu termino dizendo que esse alerta não é só para Uberlândia, onde a gente mostra que há esses estragos, ele acaba se estendendo a várias cidades da nossa região, aqui como, por exemplo, Araguari, onde também choveu forte, principalmente na zona rural da cidade, e outras cidades aqui da nossa região, Nova Ponte, Cascalho Rico, Estrela do Sul. A gente vai acompanhando, claro, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, que são atualizações que a gente vai acompanhando em tempo real. Esse alerta aqui continua para as próximas horas, e, claro, que qualquer novidade a gente volta a participar aqui no Cidade Alerta. Luciana? Muito obrigada, João, trazendo aí todas as informações para a gente.